Ecolive Mix com DJ Ecozinho Tidakkan sadu di kudinya terbaju Tira nyaro paturo, tutoma buvanyo Kasera jatoma na goro, pasiza bukarinyo Overdangel massage, letika pesawoy Mkabaji ntidia ponjudabu Mkabaji ntinoti kuimpenyu Mpromete mamora, pajite ni dhali Yeah, yeah, yeah Me sopou Sopou na namorada Tempo sorriso que me te adora E com manera de brazan E com manera de beijan Juro na boi Juro na boi Fica calado Mkabaji ntinoti kuimpenyu 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 Sibu sadi mkabaji ntaponi vivi Sembo Mwadi ikimuta leba Nyalegria kuubo Sibu sabi Querida, buta continuo atase dona, dona, minha coração Sim, 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 sim Kinte lida do mim, kinte lida do mim Nunca este vídeo ni jo dibuída, mas jove também um pouco, parimenta Sim, 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 sim Só te resta um desejável sucesso Mas lembra sempre Querida, buta continuo atase dona, dona, minha coração Kinte lida do mim, kinte lida do mim Querida, buta continuo atase dona, dona, minha coração Kinte lida do mim, kinte lida do mim Querida, buta continuo, meu jovem Toma o meu JO join, sim, 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 sim D beschadência com todos os Landon Ecolite Meats, com BJ Ecosinho Tem dor de sofrimento, tem dor de maltrato A vida é meu, é carinho de Deus Minha dor é, é dor Minha dor é, é dor Minha dor é ser a merda e sem esperança Minha dor é, é dor 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 Tendor de pancada, midi-meu e outro doce Tendor de despedida, tendor de abandono Midi-meu e caninho de des Tendor de sofrimento, tendor de maltrato de des Midi-meu e caninho de des Minha dor é, redor Minha dor é, redor Minha dor é ser a merda e sem esperança Minha dor é, redor Minha dor é, redor Minha dor, redor de amor DJ é cozinho Tem muita carga no momento DJ é cozinho Adios, pura reconheça Tá comprovado É com Life Mint, tem muita carga no momento Música Hoje me estarei chancado Com o fogo na mão Vontade que me entende gozile É bom ou já vou bom Vivo na minha frente Música Era tudo que n'ta desejava Música Desse que vou partir Pra longe Música Música Nya coração tendo Música 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 Por tu amor, eu me sinto um aguadu Por tu amor, eu me sinto um aguadu Oh, eu me sinto um aguadu Oh, eu me sinto um aguadu Pra me entregar o meu coração Oh, eu me sinto um aguadu Pra me entregar o meu coração Meu plano é o rei de vestir Tudo em meu tempo é uma nossa relação Meu plano é o rei de vestir Tudo em meu tempo é uma nossa relação Já vou bem com o cara manso Sabem tentar enganar Mas ainda minta esqueci Maonti bumaba Já vou bem com o cara manso Sabem tentar engana Mas ainda minta esqueci Eu me sinto um aguadu Eu me sinto um aguadu Tudo em meu tempo é uma nossa relação Eu me sinto um aguadu Tudo em meu tempo é uma nossa relação Já vou bem com o cara manso Sabem tentar enganar Mas ainda minta esqueci Desmaneram Pianca porema Nao Ni cá porema Acredit 말� Ni cá porema Nao Ni cá porema Cabudei Ni cá porema Nao Ni cá porema Acredit Ni cá porema Nao Ni cá porema Não vou largar Não vou largar Deixa de fazer promessas Vou cumprir Da prova Mãe hoje, duas palavras Tem mais valor Pionce Deixa de fazer promessas Vou cumprir Da prova Mãe hoje, duas palavras Tem mais valor Pionce Tadidica, essa música Tadidica, essa música Tadidica, essa música Tadidica, essa música Tadudu povo Tadidica, essa música Tadidica, essa música Tadidica, essa amor que tem Tadudu nhaz Pano vive tudo junto Tadudu tempo Tadidica, essa amor que tem Tadudu nhaz Para não viver tudo unido Da eternidade Tudo bom e olhei Nós chegamos perto de mim Pede vida e conheço Minha alegria e minha tristeza Me venho longe assim Minha caminha longe assim Minha vontade é grande E até supera e minha canceira Música Vendas de goza e nau Que não desanima e nau Nos amor é forte Tenta superar as nossas fraquezas E se nunca coja e nau Que não temer e nau Nos canta comigo Partilha nos sofrimentos Tenta superar as suas Tenta superar as suas Tenta superar as suas Música, pra tudo raça, tá dedica esse Música, pra tudo povo, tá dedica esse Música, pra tudo raça, tá dedica esse amor que tem Pra tudo nossa, pra não tive tudo junto, pra tudo tempo, tá dedica esse amor que tem Pra tudo nossa, pra não tive tudo lindo, pra eternidade A CIDADE NO BRASIL 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 Música En nome dos palobos, quero vos felicitar Justo na Copa do Mundo, isso já é uma vitória En nome dos palobos, quero vos felicitar Justo na Copa do Mundo, isso já é uma vitória Agora sempre ia subir Pongote, Pongote Pongote Agora sempre ia subir Pongote, Pongote Música Angola sempre ia subir Pongote, Pongote Angola sempre ia subir Pongote, Pongote Onde vem a casa? Se a estrada rica de meu Onde que minha morada? Nos mãos entende que anda teu Onde vem a casa? Onde vem a casa? Se tudo este tempo vive Enganado Onde vem a casa? Onde vem a casa? Você está dentro de mim Você está puxando Yeah, 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 yeah Será que vivi sempre na luz? Será que ainda concire a realidade de mundo? Uh, bem flam, se recasa que é que esta voglia da volar Uh, uh, bem flam, se recasa esta tudo dentro de mim Uh, bem flam, oh flam, oh flam Uh, bem flam, oh flam, oh flam, yeah Uh, bem flam, oh flam, oh flam Uh, bem flam Já tem tempo me está buscando Uh, bem flam, já tem tempo me está sentivo E sonava o pensamento E não há como deve estar Já pampavo para todo lado Nunca pode viver sem pou Querida Minha cora só está magoado Eu deixo bem pitado Os olhos castanhos claros É bom quem quer Que tem nada mais do mundo Que vive para todo o tempo Junto É bom quem quer A mim que é um crepo Suzy, vou e um favor, vou e um favor Um beijo para sentir o amor Por favor e alegra no coração Oh Suzy, Suzy, vou e um favor, vou e um favor Sonhar com o bobo apertado na pele Que pampané criar no mundo Oh, 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 oh Boca minha sorte, boca minha vida Miga que nem armazzo, boca minha vida Boca minha mão, vou e um favor, vou e um favor Se vou largar, me encanta o entanto A Suzy Suzy No, oh, oh, oh A minha sabe O chão, o chão, o amor, vai e um favor Cada dia nos mundos que é assim O que é a sua, o que é a vida? Vem que creem nada mais um pouquinho de O que é a amor, o que é a creche? Se vou largar a minha casa em conta Yeah, yeah Suzy Suzy Sine carabia, me saco de mal amor Nos amor é pra eternidade Me já sabe de amar, boc ele me Nada mais Suzy, boc em creio Nada mais, nada mais, Susie nada mais só pode imp Allez Nada mais Nada mais, nada mais, Susie só pode, só pode Suzy, Suzy, yeah, yeah, yeah Yeah, no, no, yeah, no, Suzy Suzy, Suzy Lying alone Thinking back how it could be That what I wanted, what I needed, I didn't get What I got is just another lonely night Do you think I'd run to you, baby? That my pride I will survive But right now, just tell me what to do I'm going crazy Cause I'm still in love with you Another Another lonely night Another Another lonely night Another Another lonely night Another Another lonely My friends keep telling me Everything will be alright But what she's doing is so wrong I'll do anything just to get her Out of my mind I'm still in love with you But if you think I'd run to you, baby I got my pride I will survive Right now, just tell me what to do I'm going crazy I'm going out of my mind Another 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 lonely night Another Another lonely night Another 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 lonely night Another Another Lonely A CIDADE NO BRASIL 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 GRÁFAMA MI BUCAT NAT MI BUCA TENGANOut RABO LA BOCARAMBOLA O CHECALOPI Porазывается em botón A mí me ent Jiadon Ribuilt in colours E mi Cúñazón Filias difíciles A mesmo tempo fácil Malo tengo que chutar Palo luta RABO LA BOCARAMBOLA O CHICALOPI 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 O chica lope, me dan conchevo manhã Papo pão quente, papo de chalipa atrás Sibura bola, me dar bola também O chica lope, rabo la boca da mole Poynum! Maria Júlia, pega o solada O venacotono, na compasso batu Maria Júlia, maravilhoso O ven menina, sinua raca de aberta O sabimento, cabudeja Maria Júlia, ninguém puja ou babage Moutem, moutem, moutem Fim de péna tchon Maria Júlia, pôs bonita Cocha rodenta, pouca messi nel lucho Maria Júlia, boutem jetu Menina, boi treto Pirei meu Deus pra te dar E sou de mexe Maria Júlia, boutem jetu Maria Júlia, ninguém puja ou babage Moutem, 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 moutem Fim de pé na tchon Maria Júlia, põe uma alegria Maria Júlia, põe uma alegria Maria Júlia, mexe pro corpo Ninguém puja ou babage Pozê pudom Maria Júlia, põe uma alegria Põe uma alegria pro do nosso O sabimento, cabudeja Maria Júlia, ninguém puja ou babage Pozê pudom Maria Júlia, põe uma alegria pro do nosso Ecolive Meet com DJ Ecolizinho DJ Ecolizinho É muita canta no momento DJ Ecolizinho Adios por reconheça Está comprovado Oh bonita Bega obsolada Lavanta bucada Goza putuna Bouta en don Fica penetrante Bouta en jeto Menina boi treto Cocha no don Cambia sin el lustre Manera estreta Boi ben feito Que mudana Que muda Que muda Que muda Boca tamanda Rombonita Bega obsolada Lavanta bucada Goza putuna Que mudana Que muda Que muda Boca tamanda Ecolive Meet com DJ Ecolizinho É muito na canta no momento Ecolive Meet com DJ Ecolizinho Ecolive Meet com DJ Ecolizinho Adiós por a reconheça Está comprovado É com o Life League Que tem muita carga no momento